Salve, salve galera! É o Márcio Feitosa, o repórter das celebridades. Aqui em Mineirão, mais uma vez para Atlético Mineiro e Flamengo. Jogo válido pela Copa do Brasil, jogo de ida. Lembrando que o rubro-negro carioca perdeu no domingo passado por 2 a 0 para a equipe do Galo. E hoje o Flamengo precisa vencer de qualquer maneira. Os nervos à flor da pele estão aí para o rubro-negro, que não vem bem no Campeonato Brasileiro. Tentando aí amenizar as coisas na Copa do Brasil. Beleza, galera? Estarei na transmissão com Paulo Cesar Rabelo, Marcelo Feitosa e Michel Nascimento. Aqui, direto do estádio do Mineirão. Daqui a pouquinho, a bola rola às 9h30 da noite.